Conhecer a história dos povos do Rio Grande do Sul através de maquetes e artefatos como pontas de flechas, cerâmicas e artes rupestres. Tudo isso é possível através da exposição que está sediada no acervo artístico da UFSM, no prédio da Biblioteca Central. A mostra é organizada pelo LASCA, Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas. Ela avisa mostrar ao grande público o que faz arqueologia, por um lado, e ao mesmo tempo os grupos humanos que já passaram pelo Rio Grande do Sul antes da chegada dos colonizadores europeus. E também faz uma amostragem dos objetos, da cultura material desses grupos humanos. E a gente tem o objetivo de atender crianças, escolas, para mostrar um pouco dessa área da ciência. Quem passar pela exposição também aprende sobre o trabalho dos arqueólogos e as ferramentas utilizadas em descobertas importantes para o avanço científico. Eu achei bem interessante porque, querendo ou não, a gente lendo, a gente pesquisando é uma coisa e vindo aqui, olhando, pesquisando para o professor André, é totalmente diferente. A gente pode aprender mais sobre as rochas, sobre as pedras, sobre os povos indígenas. O que mais me interessou foi a parte que eles usavam ferramentas, que usavam armas, como uma bolhadeira, um machado. Isso me interessou bastante porque eu sempre gostei muito desse tipo de coisa, ainda mais algo feito à mão, algo artesanal. Então, ver algo que foi achado, algo que foi encontrado, é muito joia, muito legal. O Lasca é vinculado ao Departamento de História da UFSM e é responsável pela guarda, preservação e exposição do material arqueológico da universidade. Atividades como essa são apenas parte do trabalho desenvolvido pelo laboratório, com o objetivo de compartilhar o conhecimento dos pesquisadores com a comunidade. Mais de 200 mil peças, ou seja, a gente tem um acervo bastante grande. Aqui é um percentual mínimo de exemplares que nós trouxemos para a exposição, mas além dessa parte de exposição, nós desenvolvemos pesquisa, ou seja, a gente tem mais de 10 teses e mais de 20 dissertações de mestrado com materiais oriundos do laboratório. A gente tem a parte de ensino, onde a gente leva parte desse material também para o curso de História, através das disciplinas de pré-história e arqueologia. E tem essas atividades de extensão que nós desenvolvemos, que são oficinas. A exposição integra a Rota Cultural UFSM, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão que possibilita uma visitação integrada em setores culturais da universidade.